A Fazenda da Esperança é a principal instituição de recuperação de dependentes químicos no país. Ela alcançou um êxito tão grande que hoje se encontra em 19 países, e são 133 Fazendas da Esperança, entre o Brasil e o exterior. E nós estamos agora levando uma para o Estado da Amapá. Eu estou contribuindo com essa ação, com uma emenda de um milhão de reais, e participam, evidentemente, a Igreja Católica, que é a grande gestora por trás da Fazenda da Esperança, que conseguiu um sucesso fantástico, chegando a um índice de recuperação de 80% das pessoas submetidas a tratamento pelas Fazendas da Esperança, pelo Brasil e pelo mundo. Macapá e o meu Estado, o Amapá, eram um dos dois únicos estados do Brasil que ainda não tinham esse ponto de recuperação. Vejam, é muito importante porque o Amapá foi, durante muito tempo, rota de tráfico. E nós temos, com esse desemprego atual, um grande número de pessoas que busca fugir dessa realidade de não conseguir entrar no mercado de trabalho também através da droga. O problema social é muito grande, nós temos que combatê-lo. Uma vertente é essa, a recuperação do dependente químico. A outra é trabalhar a economia de maneira que nós possamos criar os postos de trabalho para que esses recuperados ou recuperandos possam nele ingressar e ter a oportunidade de uma vida nova. É esperança para todos nós. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti